A gente não vai deixar você passar o final de ano com esse colchão ou com esse sofá horroroso que você tá na sua casa. Você não vai receber sua família e seus amigos nesse sofá que nem cachorro gosta mais de ficar. Por isso estamos na Bival. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Aqui sim você vai encontrar o sofá certo, o sofá digno da sua casa, digno da sua área de lazer e pra você dormir bem a gente também vai te mostrar as melhores opções. Só pra você ter uma ideia de como é possível, você mora em apartamento, mora em casa pequena? Tem problema não, a gente tem aqui ó, pra você ter uma ideia, tô sentado num sofá que custa R$ 1.690 e cabe sim na sua sala, cabe sim no seu apartamento. Aliás, aqui na Bival você pode comprar à vista ou pode parcelar em até 10 vezes no cartão, tá? É aí você que escolhe, vem aqui, vê o que é melhor pro seu bolso e vai havendo a quantidade, a qualidade dos sofás. A gente tem sofá pra todo tipo de ambiente, aqui você encontra todo tipo de tamanho, todo tipo de tecido. Esses sofás que são sensação do momento, porque o pessoal gosta de guardar almofadas, até aqueles, os pelinhos, né? Aqueles cobertorzinhos pra assistir uma TV à noite, cabe aí dentro. Tem sofá de três, dois lugares, os tradicionais? Claro que a gente vai te mostrar passeando pela loja, mas a gente tá aqui pra mostrar pra você que sim, dá pra você começar o ano com um sofá novo, não só sofá, viu? Porque também tem tapetes, já já a gente vai te mostrar tapetes. Eu tô andando até aqui ao fundo, porque tem as cadeiras do papai, tem as poltronas, tem sofás com até dois metros e lá vai tanto de largura. Tem sofá em L, olha esse que o Lucas tá chegando pra mostrar pra você. Esse cabe na sua sala? Então é só você vir até a Bival, que fica aqui na Quintino Bocaiúva. É fácil de achar, é bem no finalzinho da Quintino, quase no cruzamento com a Ana Claudina, tem estacionamento pra você. Você viu quanta poltrona aqui? Olha ali também aquele jogo de poltronas meio rosê, com um sofá rosê. Vai ficar lindo na sua sala, hein? Você não acha? Fala sério. Olha aqui que coisa linda. Tem esse sofá com um ches, inclusive, tem a poltrona. Deixa eu falar, aqui você encontra sofá que tem carregador USB, aqui você encontra a cadeira do papai elétrica, aquela que eu te mostrei. Se você não viu, é só procurar Bival Móveis Central da Notícia, você vai ver a cadeira do papai, que é eletrônica. Ela desce e sobe numa maravilha. É só apertar o botão, não precisa nem fazer força. Andando pela loja, a gente... Viu? Olha o tamanho desse sofá. R$ 3,990 a vista. Você pode parcelar em até 10 no cartão, aí as condições você confere aqui na loja. Olha o tamanho, viu? É maior que eu isso aqui. Deixa eu ver se tem o tamanho. R$ 2,90. Um sofá... Dá pra dormir. Simplesmente. Simples assim. Como dizia nosso saudoso e querido Paulo Muriano. Simples assim. Você puxa tudo, dorme e um casal até aqui nesse sofá. Meu Deus. Olha os tapetes. Tapetes estão com 20% de desconto ainda. Vamos manter, gente? Ou não vamos? Deixa eu... Estou descobrindo aqui. É o menor preço e a melhor qualidade, eu garanto pra você. A negociação você faz aqui na loja com o pessoal. O Lucas já vai atravessando porque nós vamos começar a mostrar cama. Porque, viu? Você passa um terço da sua vida na cama. Precisa de cama boa. Olha só. Colchão. R$ 1.890. Mas não é um colchão. Somente um colchão. É um colchão densidade 33. Significa que ele tem 25 centímetros de altura só no colchão. É firme. É aquele colchão bom que você não vai te deixar com dor nas costas. Tem colchão de solteiro? Claro que tem. Tem cabeceira. Se você quiser comprar o conjunto inteiro, box, mais o colchão, mais a cabeceira, dá também. Tem negócio bom. Ó, isso aqui é sensacional. Vem cá. Parece só um atrapalhador de ambiente, mas não. Isso é ótimo pra você ter. Eu tenho um desse em casa, inclusive. Você guarda edredom, você guarda travesseiro, você guarda roupa de cama. Fica tudo muito mais fácil e ainda libera espaço no seu guarda-roupa. E tudo isso você encontra onde? Aqui no Bival. O Lucas vai colocar imagens pra você, pra você se localizar. Você da região, aproveite o final de semana. Vem até a loja, que tá aberta até mais tarde, inclusive durante a semana. No final de semana, no sábado, você da região, aproveite e venha. Eles fazem entrega. Fique tranquilo, que leva na sua casa o maior estoque dos melhores produtos. Estão no Bival Móveis. E tem, claro, a linha Kenko Light. O Lucas tá chegando aí, mostrando o sofá 3 em 2 lugares, mas também temos a linha de sofás da Kenko, que são aqueles sofás, aqueles colchões que fazem massagem. É uma delícia. Ó, tá tudo na promoção. Deixa eu ver aqui, ó. O King Size, 1,93m por 2,03m, com massagem, você pode pagar em 10x de R$ 5,99. Aceita dois cartões, se precisar, viu? E o legal, ó, é que o controle aí vai ficar brigando pra ver quem é que vai ficar com o controle. Quem vai ficar com o controle da massagem, meu Deus do céu? Como que faz daí? Quem quer massagem só em cima? Quem quer massagem só embaixo? O importante é que você que escolhe, ah, isso aqui dá pra selecionar até o lado que vai fazer massagem. Se um não quiser, o outro quer, não tem problema. Faz a massagem de um lado só. Isso é sensacional e tudo isso você encontra aqui no Bival Móveis, que como eu disse, tem também travesseiros, tem os famosos, aquelas... O Lucas vai mostrar esses travesseiros que são pra facilitar você que gosta de trabalhar na cama, comer na cama ou precisa levantar as pernas por causa da circulação. Tudo isso você encontra aqui e o maior estoque está aqui. Por isso eu digo pra você não perca tempo e não vá começar o ano com esse negócio velho que você chama de sofá ou esse negócio pior ainda que faz todo dia se acordar com dor nas costas. Pra resolver seus problemas de verdade, você precisa vir até o Bival. E é só aqui que você vai encontrar o que você precisa. Por isso eu digo, comece o ano dormindo e se sentindo bem. Afinal de contas, a gente tem que estar bem em casa. E pensou em sofá, pensou em colchão, tem que vir pro Bival Móveis. E é aqui que eu tô te esperando. E aí